Boa tarde galerinha, salve salve, quem está falando aqui é o Jair José Pereira do Diário de Bordo e um Caminhoneiro, para quem está me conhecendo hoje, quem entrou agora no canal por um acaso, por coincidência, eu moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça e faço vídeos do meu dia a dia, do meu diário. Eu trabalhava como caminhoneiro no Brasil, sou caminhoneiro por profissão, por enquanto estou parado, o futuro a Deus pertence e nesse vai e vem aí eu gravo o meu dia a dia, o nome já diz, é Diário de Bordo de um Caminhoneiro, não é um Diário de Bordo de um Caminhão, tem gente que reclama aí, mas é o que temos para hoje. Estou indo em uma cidade aqui próximo de Lausanne, uma cidade chamada Charbonnet, deixa eu ver se é mesmo aqui. Lausanne, vou comprar uma cafeteira italiana, muito top, hoje como é segunda-feira, feriado aqui na Suíça, tudo parado, estamos, acho que já estamos até no verão já, ou ainda primavera, final de primavera. Final de primavera, quase acabando primavera, e logo estaremos no verão. Temperatura alta aqui, está com 20 graus, com a sensação térmica de uns 27, 28, não sei por que dá essa sensação. Então, o termômetro marca uma coisa, mas na verdade você sente outra coisa no corpo. E, estou fazendo o dia, estou indo lá buscar essa cafeteira, vocês vão ver, hoje é domingo, é segunda-feira, gente, porque é feriado aqui, eu confundi. Temos um fuso horário aí com 5 horas a mais aqui no Brasil, que aqui na Suíça também tem um horário de verão. No inverno a gente fica com um fuso horário de mais 3 horas no Brasil. Estou mostrando algumas coisas aqui da Suíça, das cidades, dos arredores, algumas curiosidades que a gente encontra pela rua, que vieram por aí, algumas coisas diferentes. E, sempre convidando, né, quem que vier passear pra cá, o pessoal, às vezes, normalmente, sempre, de gente que quer vir pra Suíça, procura algumas informações no YouTube, na internet, né, e, às vezes, tem pouco conteúdo sobre, na língua portuguesa, né, e, às vezes, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro aqui na Suíça, viu, muito brasileiro mesmo, inclusive, quero mandar um abraço, um salve pra todos os brasileiros aí, em todos os cantões da Suíça aí, né, que acompanham também, tem vários, tem outros brasileiros que tem canais também no YouTube, que também passam as suas mensagens, as suas curiosidades de outros cantões, cantões, pra quem não sabe, a Suíça é dividida em cantões, eu venho falando isso várias vezes em vídeo, então, então, ela tem esse, é, divisão, seria como se fossem os estados. Nessa época, a tendência, cada vez mais pra frente, é, escurecer bem tarde, por exemplo, agora já são 6 horas e 15 minutos, o sol tá bem forte ainda, apesar de ter um dia meio nublado, e, normalmente, o sol aqui, ele não fica muito a pino, não, viu, ele sempre vai rodeando em volta, porque o hemisfério norte, ele não chega a pinar o sol, igual no Brasil, que o sol fica a pino, no meio do dia. Ele vai passando em volta, assim, da, do horizonte, um pouco nessa altura que vocês devem estar enxergando aí, ele vai passando nessa altura aí, o dia todo ele passa nesse, em volta. Vamos pegar agora ali a autoestrada, que tem umas concessionárias da Opel, a Opel é a mesma Chevrolet, praticamente, viu, é, chama-se Opel, é, são carros vendidos, vinculados na mesma rede da Chevrolet, são, mudam um pouco o nome. Muitos carros aqui, que a gente vê por aqui, tem, mudam de nome. Uma coisa que é muito cara aqui, gente, muito cara, é o tal do Fusca, eu acho que eu já falei isso no outro vídeo. Fusca e Kombi, nossa, dá pra você comprar um, um, esse dia eu vi um Fusca com 20, tava 20 mil francos suíços. Vai no Google lá e vê quanto que tá o franco suíço e multiplica aí por 20, 20 mil. Cara, é inacreditável, 20 mil francos suíços, é que você compra duas, duas Porsche Cayena, três Porsche Cayena. Assim, essas Porsche mais antigas, 2002, 2006, 2004, 2006, você compra duas Porsche Cayena, você compra uma BMW, X5, X6, com esse valor aí. O Fusca, ele é muito caro, muito caro, raro de se ver, é como ver uma Ferrari no Brasil, é muito caro, assim, raro. Praticamente, se você não ver, um Fusca vale mais do que qualquer carro de seio que vocês estão vendo aí, ó. Qualquer carro de seio. Vale mais que esses Audi, vale mais que esse Citroën ali, X5, vale... Cara, é muito... vale mais que aqueles, é... Cinco e cento lá na frente. É muito caro. Eu passei ontem, perto de um... deixa eu dar uma limpadinha aqui, de água aqui, que tá meio cinza aqui. Eu passei ontem, perto de um Fusca, fiquei de voltar lá pra filmar, e acabei não filmando, viu. Encore uma vez. Tava... e era um similezinho, viu, 75, 1300, tava... Tava 18 pau, e ontem que eu vi na internet, tava nos valor aí, 20 e poucos mil, é muito caro, o Fusca aqui. Outra coisa, uma coisa que é barata, que é estupidamente barata de ver, É o tal do... 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 do pneu. Gente, eu fico abismado de ver O valor que... Barato de pneu. Nossa, gente, é... Pro salário daqui, é... Muito barato. Tem pneu aí, você vê pneu Michelin, Pneu Ocular Home, Ocular Home, né, que fala Ocular Home, Pneu, é... Fileson, pneu... Todas as marcas, top de pneu, Bridgestone, Você compra aí por... Trinta francos, Quarenta francos, Cinquenta francos, Com roda e tudo aí, você compra com cem francos, Você compra com os quatro pneus de inverno, Pneus de verão, É muito barato. E... Tem um limite, né, dos pneus aqui, Jamais aqui você vai conseguir ver um carro com pneu careca, Uma porque é bem barato, E outra porque é proibido, você... Exceder o limite, E é muito fiscalizado, O limite do pneu, É... Ele tem que ser 1,6 milímetro, O mínimo, O máximo de desgaste, Ele passou de 1,6 milímetro, Ele... É considerado um pneu careca, E olha, Um pneu com 1,6 milímetro, Praticamente parece que tá novo, Eu tinha aquela carraiada velho, Que eu tinha no Brasil, Porque eu tinha em Fusca, Tive em Brasília, Tive em Chevette, Tive em Corcel 2, Tive em Coral, Tive... Ah... Um monte de carro, E... Eu lembro, Rapaz, Que remendava, Não rodava com o pneu, Até saindo arame, Rapaz, A vez eu tava indo com o carro, Assim, Parei no pedágio, Não, Era no poço, Pra comprar uma água, Chegou um moleque lá, Perguntou, Mas tio, Vai pintar, É, Vai pintar o que? O pneu, Como assim pintar? Tá pintando pneu, Não é que o senhor lixou, Tá pintando, Eu falei, Não, Rapaz, Que isso, É assim mesmo, Andar com o pneu, Pode ser pneu, Pneu de Fórmula 1, Pneu, Slim, Só careca, A vez eu andava, Tive uma Brasília, Que andava com o pneu, Que tá batendo arame, Quando rodava, Saia faísca de fogo, Nossa, Fala, No Brasil, É muito caro, Chega a ser um absurdo de caro, O pneu, A gente se obriga a comprar pneu importado, Da Argentina, Pneu não sei da onde, Estados Unidos, Aquelas coisas que eles, Eu ainda não acredito que é pneu novo, Eu acredito que é, É pneu, Que vai dos Estados Unidos, Da Europa, Pra lá, E eles, Sei lá, Mexe, Risca, Pneu, Sei lá como vai, E faz sempre parecer pneu novo, Não acredito nisso não, E pneu de marca, Marca ruim, Marca que você nunca viu na rua, Tem uns marcas lá, Te deixam na estrada fire, Puro fire, No furrow fire, Rapaz, Umas marcas que você nunca viu na rua, Na vida, De caro, Aí você tem que comprar o pneu, Agora você, Vai numa loja, Equipar seu carro, Com pneu Michelin, Pneu, Ocula Roma, E tem uma outra, Uma outra marca também, Que é meio doida, Toyo Tears, Né, Ou, Bridgestone, Vai lá, Pô, No teu parro, No teu, Gol, É caro demais, É muito caro, Não é qualquer pessoa, Que consegue pôr pneu nisso aí, Outra coisa, Se bobear, Deixar na frente do mercado, O cara vai lá e tira, Deixa no tijolo, Aí é complicado, Gente, E aqui é muito barato, Muito barato o pneu, Você pega o pneu aí, Tem gente que dá na internet, Quando o pneu tá aí, 70%, 80%, Às vezes as pessoas até dão na internet, Pra, Pra, Pra livrar espaço, Troca de carro, Troca de coisa, É fácil, Então isso é, Algumas curiosidades, Daqui da, Da cidade, Lembrando sempre a vocês, O pessoal que assiste meus vídeos, Que, Eu falo, Da Suíça, Algumas coisas em geral, Mas na maioria das partes, Eu falo mais desse cantão, Da região francesa, Do cantão de Vaud, Né, Onde a gente mora, Porque muitas coisas mudam, De cantão, Pra cantão, Cantão, Italiano, Cantão, Alemão, Suíça, Alemã, Suíça, Italiano, Então tem muitas coisas, Que às vezes mudam, E às vezes tem brasileiros lá, Nesses determinados lugares, Que falam, Ah, Mas não é bem assim, Às vezes lá não é, Aqui é, Porque nesse dia, Teve uma moça, Que tava falando que, Suíça, Não buzinava, Aqui, Rapaz, Daqui em Los Angeles, Se você está em um segundo, Um sandaleiro, Qualquer coisa, Até mete, Eles metem a mão na buzina, Mas mete, Parece que ele fica no sandaleiro, Assim, Com a mão, Preparada em cima da buzina, Se aprisionar, Ou qualquer outra coisa, Qualquer coisinha, Que você fizer de errado, Eles metem a mão na buzina, Mete, Mostra de gás, Errou, Eles buzinam, Errou, Eles buzinam, Não deu perdão, E a moça vai falar, É, É, Pelo que eu sei, Suíça odeia buzina, Fala, Olha, Eu respondi, Ela, Acho que é Inês o nome dela, Talvez ela até veja esse vídeo, Então, Eu não sei, Deise aí, Eu acho que ela nem mora, Na Suíça, Eu acho que ela, Morava, Vem pra cá, Ou tem alguém que mora aqui, Tava vendo que jeito, Eu acho que tava, Tinha que entrar ali, Não, Tá certo, O GPS tá meio, Meio, Meio fora de locação, Então, Não sei se ela morou, Mora ou tem alguém que vai aqui, Ou ela vê outros canais, Mas, Não sei em outros cantões, Mas, Pelo que eu saiba, Aqui mesmo, Você tem que dirigir 100% certo, Se der uma errada, Eles metem a mão na buzina, Sem dó, Qualquer coisinha, Principalmente aqui, Nessa região, Lusano, Genebra, Essas partes, Então, Não, Não, Não perdoa não, Isso é muito, Muito característico, Outra coisa que, É interessante, Aqui, Você tem que estar 100% focado no trânsito, É inadmissível, Não tem como você errar, Não pode errar, É proibido errar, Tem que ser perfeito, Mantenha a distância, De segmento, É, Já falei isso em vários outros vídeos, A sinalização, De solo, É muito utilizada, É praticamente, Metade a metade, Eles utilizam muito, A sinalização de solo, Então, Você tem que prestar muita atenção, Na sinalização de solo, Pra, Faixas que indicam, Direções diferentes, Mudança de faixa, Outra coisa, Não tem como, Você chegar em um determinado ponto, E, Ah, Eu errei de faixa, Mudar, Não, É extremamente proibido, E você tem que, Seguir as regras, E a linha de trânsito, Conforme está no, No negócio, Não pode passar, Você vai ter que ir lá, Na frente, Fim, De voltando, Você pode até arriscar, Mas, Te digo, Vai ser muito caro, Se você for pelo radar, Por uma câmera, Ou a polícia, E eles vêm, Normalmente vêm muito, Mas, Eu não vi acontecer isso, Com frequência, Na verdade, Eu nunca vi, Meio raro, Olha os caminhos, Vamos passar ali, Uma fenópolis, Para vocês ali, O pátio dos caminhos, Na volta, Eu nunca vi, É muito, Muito difícil, Acontecer esse tipo, De coisa, De refração, E olha, Vai parecer ser, Chacota minha, Tem muita gente, Que vai achar, Até, Até, Ficar bravo, Mas quando acontece, Alguma coisa assim, Normalmente, É brasileiro que faz, Infelizmente, Nessa semana, Eu fui fazer, Uma transferência, De dinheiro, E, Tinha o cara, Com o carro, Em cima da calçada, Cara, Isso é inadmissível, Aqui na Suíça, É proibido, O cara, Dá um problema, Para o carro, O cara, Estava lá de boa, E o senhor, Tava vindo, Um senhorzinho, De idoso, Com uma dessas cadeiras, É, De roda elétrica, E ele, Não tinha por onde passar, Porque tinha um degrau, Ali, Alto, E, Ele não tinha como passar, Eu até filmei, Ali, Não sei se eu vou dar uma olhada, Se não tem esse vídeo, Aí, Aí, Eu fui lá, E falei pra ele, Eu vi que era brasileiro, Você vê na expressão, Da cara dele, Rapaz, Saiu tremendo, A falta de educação, Como é que você faz, Estacionar o carro, O senhor quer passar, Aí, Ele pegou e saiu, O carro, Falei, Nossa, Tinha que ser brasileiro mesmo, O cara, Pra fazer, Eu sou brasileiro, Eu sou humano, Eu erro, Já cometi muito erro, Cara, Mas, É, É muito foda, Cara, É uma coisa muito explícita, Você errar é uma coisa, Agora, Você fazer uma coisa de propósito, Sabendo que aquilo não pode, É outra situação, Então, É muito, Eu não sabia, Que não podia fazer isso, É uma coisa, Agora, Errar, Sabendo que não pode, Fica complicado, Galera, Deve estarmos saindo da autoestrada aqui, Vou pegar uma parte mais, De campo aqui, E vocês vão, Curtir aqui, Olha lá, Charbonnet, Vai pra Orbe e Chavanet, É, Outro detalhe aqui, Gente, Em autoestrada, É, A polícia tira você da autoestrada, Se você estiver andando, Se arrastando demais, Viu, Vai ter um limite mínimo, De velocidade, Autoestrada, Autoestrada aqui, Na maior parte delas, Salvo algum, Entrada de pista, Outras pistas secundárias, A maioria delas, É 120 km por hora, Você começou a andar, Abaixo de 80, 70, A polícia vai ver, O que está acontecendo, Por que você está andando, Tão devagar assim, Tentei, Passei a passagem, Acho que é pra cá, Beleza galerinha, Vou fechar aqui, Daí depois eu volto, Eu volto, Eu volto, Filmando pra vocês aí, Mais um pedacinho, Tá bom? Dá um joguinho no vídeo, Curte, Que sempre que tiver alguma, Novidades, A gente vai passando pra vocês, E algumas informações, E quem vier pra suíça aí, Faz um contato aí, Eu sempre deixo o meu e-mail aí, Na descrição do vídeo, Procure o e-mail aí, E manda alguma mensagem, Por e-mail, Que eu sempre estou vendo aí, Tá bom? Valeu galera, Um abraço, Até mais! Beleza galerinha, Estamos voltando aqui já, Na intervalinha de meia hora, Já comprei a máquina minha, A minha máquina, Muito massa, De café, Fazer café, Vou pegar a velocidade aqui, Porque como eu faço, Ali na autoestrada, Você tem que descer o cerrado, Pode descer devagarinho não, Depois eu passo a não posso filmar, Um pouco de caminhão pra vocês, Autoestrada, Bem movimentado, Pessoal voltando aí, Do feriado, Lá tá chovendo, Tão vendo a nuvem lá, Provavelmente tá chovendo, Comprar um café em grão agora, Pra fazer, Comer um cafezão, Na máquina nova, Fazer um vídeo pra vocês, Ver a minha máquina, Tocos das galáxias, Tocos das galáxias, Tem um posto, Que foi onde, O posto que eu ando, Do lado esquerdo, Foi onde eu, Conheci o senhor Horácio, Um abraço pro meu amigo, O senhor Horácio, E a esposa dele, Que mora lá, Em Yvonne, Na França, Próximo aqui de casa, Ele tava na Espanha, Essa semana, Foi na Espanha, Que eu fui lá pra, Esqueci o nome agora, Agora esqueci o nome, Não é bonito, Da Ardenia não, Porque é rapaz, Esqueci, Tem as fotos dele, Que eu botei no Facebook, Muito bonito, Se hoje é feriado, Hoje não pode rodar caminhão, Só alguns caminhão, Com autorizações especiais, Etc, Etc, Mas eles tão tudo parado, Aí no posto, Tem dos dois lados, Tem dois lados, E lá tá meio escuro, Por causa que, A GoPro pega esse tipo escuro, Tem do lado de lá, Bastante caminhão, Engenberg, Engenberg, Escreve Engenberg, Mas fala Engenberg, E aqui ó, É uma parada, A pessoa tá tirando foto, A gente faz aqui, Da volta, Como vai clicar aqui, Pra vocês verem, Só tirando foto aqui, Tem uma coisa pra fazer ginástica ali, ó Não passar lá na frente do caminhão pra vocês verem Olha só que bonitão ali, ó Vou roubando E tem mais, ó, parado no posto aqui Vamos passar aqui na frente Dá uma olhada aí, nos mãos Vamos tirar a parabola aqui, ó Legal, né? Bora lá, galera, então vamos Vamos dar uma olhada aqui na carretalhada Matar a saudade Chico Bacandão Vamos ver se ninguém me tocar ali, tá bom Os caras tem gente de tudo que é país aqui Da Áustria Friburgo Vamos lá Esse aqui é da Polônia, pelo jeito NL Olha pra vocês verem mais ou menos Como é que é esse caminhão daqui Aqui é pra... É um Toto e Pavan, ó Algo bonitão esse TX aqui, ó Manzão Os caras tudo ali, dormindão Chique bonitão aí, ó Muito bom Ah, muito bom Michel No Friburgo Manzão Ó, uma escanha com a 150 Meia Bonitão, hein Cê bom? Fala lá Cê bom? Olha esse, bonitão pra caramba Tipo Olha esse aqui, ó Muito top Cê tá com a antena parabólica De toda equipadona, ó Mais um aqui, ó Parabólica aí Pra pegar Tem mais um Actros aqui, ó Embrafia Bonitão, né Acabamento dele, ó Top aí Carreta Tudo pneu single, velho Tudo pneu single Difícil Olha que pés diferentes Isso aqui, ó Pés dessa carreta, viu Fala Beleza? Tô filmando Ainda faltou? Olha só Olha só Solatão Top, hein Beleza pra caramba Bonitão Cê bom? De Brasil De Brasil De Brasil De Brasil De Brasil De Brasil Desciso a ferro de Palur Vou mostrar pra ele o vídeo aqui, viu Dirigindo caminhão também Pra não ele vai pensar que eu sou Sou flogueiro Tá fazendo ar ali por causa que tá Tá muito quente Tão quebra Tão quebra Tão quebra Tome 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 O que é lindo? Sim Mostra-te para ele o celular? Olha! Muito obrigada! Ele não entende em francês, agora eles são de outro país Muito bacana Mais outra aqui E assim a gente vai indo se comunicando Vai ter um ônibus da Mercedes Vai que van bonita, aquela van ali Que coisa mais linda A gente vai se comunicando assim Com o pessoal Pegando ideia Vou filmar aquele FH lá Tem um FH muito bonitão lá na frente Sei lá Eu vou dar uma filmada lá para vocês Um abraço para meus amigos, motorista de ônibus aí Bastante motorista de ônibus aí também Olha esse FH aqui Muito bom Olha as rodinhas alumínio Bonita Tem um tanque Suplente Suplente Câmera fria Roda Alcoa Cadê a nossa amiga Sheila Belivar para polir essas rodas aí? Aqui ó Aí fica top Muito massa Oi 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 Olha só que bonitão Muito massa Esse FH Olha só Top pra caramba Top pra caramba Bonitão né? Muito legal Vamos passar para cá Beleza galerinha? Então vamos embora Já viram um pouco de caminhão aí Vocês que estavam curiosos Parada de caminhão A mulher com a calça toda rasgada ali De ação Pobrezinho Tamanho das coxas A Vimar aí Olha o ônibus aí Que legal A Polônia também Bonita aquela van ali cara A Mercedes Deixa eu ver lá Muito top Legal hein? Cara muito bonita mesmo hein? Uma Bela de uma máquina Espaço grande Top mesmo Valeu galerinha Vambora então Tem umas indianas ali no meio parece Olha só Vou se movimentando aqui Deixa o shopping aqui Bavoar Deixa eu mostrar lá no mapa pra vocês Pra vocês verem um pouquinho Mais ou menos a região aqui Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Tem um senhor olhando aí Olha lá E na região Quatro mundos Uma região em quatro mundos Ville Elat Alpe Jura Champões Bom sorte Bom sorte Bom sorte Bom sorte Bão sorte Bão sorte Bonito aqui, olha Ele não fala a nossa língua Ele só fez um sinal que não uma conversa, essa é a região que a gente está ali, Fliburgo, Chateaudeu, Limãozão, região de queijo, Ruizão, Lezão, Egli, aqui já fui, Lavô, Moudon, Paier, Neuchâtel, uma parte aqui, Exhalon, muito bacana, vamos embora, deve ser muito ruim né, falar assim que as pessoas não entendem a língua da gente, que é muito legal, vamos entrar aqui dentro, só que não gosto muito de filmagem né, mas vamos tentar, tem um salão aqui, tem uns cafés aqui, nossa, olha que legal, então, tem um top, uma lojinha de souvenir, uma lojinha de souvenir, aqui é o lago do Stavallet, Stavallet, um quadro aqui, olha só cara, vou comprar um caminhão desse, e vai ser agora né, olha que top gente, olha só, não está vendo, muito bonitinha, cara, olha a perfeição desses caminhãozinhos, olha só, é muito bonitinha, olha só, olha só, olha só, olha só, tudo caminhão estilo americano, olha só, E não tá à venda não, é só para uma exposição. Para mais informações sobre a Marquette, tem um telefone ali, se quiser mais informações. Esses aqui não estão à venda. Aqui tem mais os quadros. Olha esses aqui que bonitinhos. Muito toque, né? Esse aqui parece que tá 100 francos. Essa aqui tá 100 francos, essa aqui acho que tá para vender. Essa aqui, para as pessoas com liquidação. Essas aqui estão à venda, aquelas lá não. Essa aqui, muito linda, hein? Olha só, tudo estilo caminhão americano. Essas aqui não estão à venda. Esse pô, muito bonito. Tá bom? Vambora então galera. Essa daqui tá muito quente aqui dentro. Tem uma lojinha de souvenir aqui. Tem os relógios, isso, né? Os canivetes, isso. Na Vitor Uno. Legal, né? Vem aqui, que legal, cara. Chama esse negócio aqui. Um artesanato. Olha só. Que coisinha. É um quadro, tipo um quadro 3D. É Rony. Rony é o rio que tem aqui na Suíça. Olha só. Muito bacana. E aqui o chão, tem um mapa da Suíça. Feito no porcelanato. Olha. Bavoie. Laco de Jus. Tudo aqui, olha. Laco de Nechatel. As vilas, olha. Muito legal, olha. Praticamente essa região toda aqui. Com coisa. E aqui tem um panorama. Eu vou filmar umas flores de plástico. E aqui tem uma vista panorâmica aqui. Tem um castelo. Olha só o reflexo do sol lá. Olha só o bonito que tá. Tá vendo lá? Olha só. Aqui tem um dos lugares aqui. Tem trigo embaixo, viu, gente? Olha. É plantação de trigo. Olha. Ó. Olha. Essa altura pulsa, olha lá. Aí tem um panorâmica aqui. Vai pegar um2016 aqui. Aqui tem o chateau de La Sassana São Ferros, Russo, é tudo coisa aqui da região Muito toque, fazer uma panorâmica aí, bonito né galera, valeu Galera, beleza, beleza, tava cortado o vídeo, mas vou filmar pra vocês, um Volvo Cara, que carro antigo, velho Vou ver se eu consigo alcançar ele Olha ali pra vocês verem Esse da frente ali, não posso chegar muito próximo Porque existe ali a distância de seguimento E a velocidade Tá todo mundo andando mais de 120 aqui, mas eu tenho que cuidar da minha carteira Olha lá É um Volvo, um Volvo antigo Com muito cuidado É... Nossa, cara Muito bonito Chico pra canzá Dá um joinha no vídeo Se inscreva no canal